Eu pediria para quem fizesse pergunta que se identificasse, para que depois, eventualmente, que a gente possa, se for o caso, se for uma intervenção longa, identificar a pessoa na parte da transcrição do texto, mas se a pessoa se identifica, e eu acho que seria mais interessante que dirigisse a pergunta a uma das três diretoras de preferência. Então, pois não. A plateia. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Olá. Bom dia a todos os professores e professoras aqui presentes. Queria parabenizar mais uma vez as professoras presentes. Eu sou o Alex, sou professor de Sociologia da Escola Pública aqui da cidade de Sumaré, do entorno de Campinas. Todas as falas me surpreenderam, mas, em especial, a fala da professora Ieda, porque eu percebo um esforço muito grande em tentar criar um diagnóstico da escola que supere os chavões de senso comum que a gente encontra na educação. E aí eu queria que a professora falasse um pouco mais sobre isso, sobre como conseguiu que a escola estudasse, pesquisasse, construísse esse diagnóstico, que eu entendi como científico, da cidade, do entorno e da realidade da escola, e também falasse um pouco mais sobre a avaliação escolar, o processo de avaliação que os professores lá elaboraram. Obrigado. Obrigada, professor. Olha, na realidade, o Tufica e o Juliano já é uma escola de tradição e que nós resolvimos dar um contexto para essa tradição. Eu cheguei em 2004 e a escola estava se perdendo. Mas existia um grupo muito bom de professores. Então, ali, o que a gente sentia mesmo era a falta de gestão. A gestão não estava mais funcionando. A metodologia utilizada, eu não tive oportunidade de vir para a academia, mas eu tenho um grande mentor que fez mestrado aqui no Unicamp, fez economia aqui, que sempre colaborou muito. E eu sempre quis ser diretora de escola. Sempre. Eu falava, eu quero ser diretora de escola porque eu quero ver isso acontecer. aquilo que não acontecia. Então, o básico é o que era. Primeiro, nós temos que dialogar. Se nós não dialogamos, não tem escola. Nós temos que diagnosticar, porque não é o que eu acho que eu vou ensinar, ou o que vem de cima para baixo, ou o que vem de lá. Se o meu menino não tem conhecimento, não adianta eu tentar passar por cima. E aí, já em 2005, na primeira reunião, já estudamos metodologia de pesquisa, estatística, como construir, como analisar, e vagarosamente isso foi se tornando prática. Então, hoje, para dizer se o nosso aluno quer isso ou isso, nós temos que conversar com o aluno. Nós temos que conversar com os pais dos alunos. Então, hoje já é uma prática. A pesquisa no início do ano, o que essa comunidade quer, o que ela pretende da nossa escola. Eu trouxe só dois gráficos, mas tem várias questões colocadas ali. Aí, cada professor com a sua pesquisa em sala de aula, todo mundo reunindo. E olha que não tem tempo, a gente reúne até de sábado. Lá nós fazemos umas coisas meio doidas, para conseguir conversar, dialogar. E os ITPCs, que são poucos, mas que são produzidos. Então, a questão do diagnóstico é a questão de metodologia. Você não pode simplesmente não ter metodologia. E, infelizmente, alguns dados que são colocados pelo sistema, eles não chegam para nós. De forma, e tempo abre para ser utilizado. Nós não temos a nota por escola do ENEI até hoje. Nós não temos, já deveria ter saído há muito tempo. Ainda que agora o ENEI fez uma classificação, melhorou um pouquinho. Nós, nota de sarete, realmente nós não sabemos. O que vem de dado é muito pouco, muito atrasado. Então, é a nossa pesquisa que vem e diz de onde devemos partir e até onde vamos chegar. A questão da avaliação, avaliação, olha, a fragmentação do ensino médio é uma coisa terrível. São 12 matérias, 12 professores, são as diversas culturas, a cultura do aluno, a cultura da escola, a cultura da cidade, a cultura daquele professor das diversas áreas. E aí você tem que ter blocado o que nós vamos avaliar. Então, nós temos lá competências e habilidades que são definidas para serem trabalhadas em todas as áreas de conhecimento. Todos trabalham. Aí nós temos os conhecimentos científicos, até onde nós podemos ir ou não, dependendo da série em questão. E nós temos, obrigatoriamente, três avaliações sistematizadas em todas as disciplinas. E aí nós temos uma reunião de conselho de escola, que no nosso caso é onde realmente ocorre a avaliação. Porque quando eu chego ali no Joãozinho, e o Joãozinho tem um, com um determinado professor, mas professor, ele fala assim, não, ele não fez nada. E como que o senhor admite um aluno na sala de aula sem fazer nada? Se o aluno não quer fazer nada, o senhor manda para a direção. Aí isso vocês têm que ter que compreender, viu, gente? Nós atendemos alunos 24 horas por dia. Porque não tem não fazer. Se você não quer fazer, você não vem para a escola. Se você não quer trazer o material, você não vem para a escola. Se você não quer participar, você não vem para a escola. Fica em casa, descansa de dia, vem no outro que você estiver com vontade. Então, realmente, o nosso professor tem muito apoio no sentido de que ele pode entrar na sala de aula e exercitar o seu trabalho, que é o trabalho docente. E no conselho de escola nós discutimos como ele conseguiu em avaliações que são estatísticas, em avaliações que são subjetivas, em observações da participação, em participação dos projetos da escola. E ali ele é, infelizmente, conceituado, lá colocar uma nota para ele. Porque nós não concordamos muito, não é, professor? Acho que é isso, professor. Obrigada. Mais perguntas? Bom dia. Sou o professor Jonas, sou professor de Química, e não por coincidência leciono na escola da professora Ieda. E, na verdade, eu quero fazer uma reflexão e também chamar dos atores que são responsáveis pela educação nesse país a sua corresponsabilidade. Como foi colocado aqui para os professores, o ensino médio, ele é cobrado de todas as instâncias, ele é cobrado de todas as formas possíveis para dar uma solução a um problema secular que é a educação brasileira. Eu, em particular, sou formado pelo Instituto de Química da Unesp, de Araraquara. É requerido o amor, não é, professora? Tem que ter amor na sala de aula. Mas é extremamente difícil. Nós, hoje, temos que pensar no que é esse amor. Porque eu tenho que ter dois cargos para suprir o mínimo de necessidade da minha profissão. Mas o meu amor ainda está maior do que a necessidade financeira. Não sei até quando. Os jovens, por mais tempo, estão deixando a sala de aula. Vamos chamar os jovens, por mais tempo, porque é assim que eu considero um professor que já tem anos e anos de carreira. Mas, na minha instituição, que eu creio, pelos diálogos que existem, há algo que é extremamente incompreensível. Dentro do Instituto de Química de Araraquara, que ainda continua, de cada 40 alunos, assim como era a minha turma, que na verdade a minha turma era de 30, o grande incentivo dos professores era não vá lecionar no ensino público um curso de licenciatura. Não vá lecionar no ensino público, porque você tem um potencial para ir além de um simples ensino público. Então, nesse gargalho da educação, qual é a corresponsabilidade da universidade, segundo as professoras que estão aqui? E eu creio que a própria Unicamp, como é que ela responde a isso? O amor que eu sinto pela educação, ele está aqui atrás de mim também, que é o meu aluno. A gente consegue vislumbrar a universidade pública, o que nós vivenciamos na universidade pública. Qual é o papel do professor hoje na sala de aula? É essa a total responsabilidade ou nós temos que compartilhar? Qual é a demanda que a universidade vai ter? O que ela está propondo hoje para esse quadro ter um mínimo de mudança, como a professora bem colocou aqui? Acho que é para geral isso daqui. Obrigado. Alguma pergunta? Mais ali. Meu nome é Alain, sou professor do Cotuca, que é o colégio técnico da Unicamp, junto com o Cotiu. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro, parabenizar ao trabalho exímio das professoras, diretoras, gestoras. Tinha várias perguntas, mas uma delas é sobre cursos técnicos. Então, que as três diretoras pudessem falar sobre qual é a visão que a escola de vocês, o que você entende como escola pública, de ensino fundamental e médio, qual é a visão que a escola, os alunos e a família têm sobre cursos técnicos, sobre escolas técnicas. E outra coisa, o que a escola técnica poderia fazer para atrair ou propiciar ou facilitar essa interação, esse interesse do aluno na escola técnica, no ensino técnico. Então, o interesse da escola, a visão da escola, do aluno e da família sobre a escola técnica e o que poderia ter essa interação entre o ensino fundamental e médio e o colégio técnico. E quando a professora Ieda for falar, eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais sobre as atitudes que são trabalhadas durante o primeiro ano que ela falou, ao longo do primeiro ano. Professora Narjara, que ela falasse um pouquinho sobre a coordenação, o trabalho que é feito acerca de Olimpíadas na escola, que já faz bastante tempo que eu acompanho isso, os resultados da escola da senhora, porque a gente participa de várias Olimpíadas e sempre eu disse, olha lá, nossa, olha só que bacana, que resultado, interessantíssimo, faz bastante tempo. Antes da escola começar a aparecer, assim, tantos no cenário, assim, eu já tinha essa visão. Obrigado. Obrigado. Narjara, acho que você pode começar. Bom, professor, em relação à visão da comunidade escolar, em relação ao ensino técnico, no Ensino Médio Agostinho Brandão, tem surgido como uma alternativa, inclusive, no seguinte sentido, existem alunos que percebem-se claramente, pelos índices, nós temos 70% de aprovação, que não têm interesse de ir para o meio universitário, exatamente porque acham longo o período, que lá passarão, e gostariam de ter algo mais, de maior aplicabilidade, e de forma mais breve. E lá na cidade de Parnaíba, que é a cidade mais próxima, que fica a 136 quilômetros, tem essa oferta do ensino técnico, e muitos alunos já estão indo para Parnaíba fazer essa questão do técnico. Só que nós ainda não temos esse número ainda, tem sido uma alternativa que, agora que os alunos começaram a tomar para si, pode ser. E eu creio, assim, que, na verdade, é uma grande solução para a realidade que se tinha lá. Porque nós tínhamos esses alunos que iam lá para a universidade, mas tinha outros alunos que não terminavam o ensino médio, não tinha essa... para onde ir. E mesmo os alunos do Fundamental já estão procurando também esses técnicos em nível médio. Nós temos o Instituto Federal do Piauí, mas só tem o mais próximo, realmente, a Parnaíba. Em relação à coordenação das Olimpíadas, professor, não existe um trabalho de coordenação específico. Eu esqueci de dizer, mas nós somos um quadro de 24 professores, um diretor e um diretor adjunto, nem coordenador pedagógico a gente tem. Então, esse trabalho da Olimpíada é mais feito pelo próprio professor de sala. Ele faz aquele trabalho lá na sala de aula e faz no contraturno, e através desses dois professores, os doutores que acompanham matemática e química, é que fazem esse trabalho mais específico de preparação para a Olimpíada. Mas não existe uma coordenação própria para esse estudo, e sim um trabalho do professor que acaba usando o seu contraturno de aula na escola para estar fazendo essa preparação. Obrigado. Jane, você quer falar? Bom, a escola... A família, acho que a gente pode começar pela família. A família da comunidade do João Lourenço espera que a gente prepare os seus filhos ou para o curso técnico ou para o vestibular. A comunidade é bastante exigente. Os alunos, eles são estimulados. A gente tem, por exemplo, um grupo de alunos... Na verdade, a gente perde todos os anos uma grande porcentagem das vagas que a gente oferece para os alunos do ensino médio, como eu mencionei ali na fala, são dos alunos que saem para os cursos técnicos, do Cutuca, ETCAP, mas eles vão ou para o Cutuca ou para o ETCAP. Eles não querem outras escolas a não ser essas duas. Eles não vão para cursos técnicos particulares. Não é uma realidade nossa. A família realmente acredita no trabalho da escola e, no caso específico, a gente tem uma parceria com a igreja presbiteriana, começou um trabalho e virou um trabalho com ONG. Então, os nossos alunos vêm de manhã do Fundamental para serem preparados para o vestibulinho do Cutuca, especificamente, que é o desejo deles. Eu tenho 15... A coordenadora está aqui, acho que são uns 15, Ana. Uns 15 alunos que vão do Ensino Fundamental, que eles vêm de manhã, ficam, passam a manhã inteira aqui em Barão Geraldo, e aí eles vão para a escola, almoçam lá na escola para estudarem lá o curso nosso, o regular. Então, eles almejam ir para o Cutuca, eles gostam, é o sonho deles. Então, quando eles saem, eles saem pensando em ir para o Cutuca ou para o ETCAP. Mas a grande maioria, por conta do Profis, do Enem, eles acabam querendo, a grande maioria almejam mesmo estudar no Ensino Médio e ir para ingressarem nas universidades, nas boas universidades. Graças a Deus, a gente tem tido sucesso dos nossos alunos inseridos nessas boas universidades estaduais ou federais. Acho que, mais ou menos, é isso. Bem, professor, de quatro anos para cá, nós temos feito muita discussão do ensino técnico lá na escola. Nós chegamos a entrar no projeto do Governo do Estado de São Paulo, o EMA, Ensino Médio Articulado ao Técnico, que era uma parceria do Centro Paula Sousa com as escolas do próprio Governo do Estado. A primeira turma se formou esse ano, curso de administração e de logística. E, no segundo ano, nós saímos do projeto porque eles simplesmente precarizaram a formação geral, formal, do ensino médio. Como nós já recebemos alunos com defasagem gritantes, quando nós tivemos um número menor de aula, e as aulas também da ETEC, da nossa vizinha, com quem nós nos relacionamos bem, o curso da ETEC, o que eles faziam? Um ano e meio, eles passaram a fazer em três anos. Então, ali não teve nada que viesse a ajudar, porque os nossos alunos já iriam no segundo ano. Então, o que funciona é assim. Nós estimulamos, quando eles chegam no primeiro colegial, a procurarem os cursos técnicos. Mas quais cursos técnicos? Não é qualquer curso técnico. Como nós temos a ETEC, que é vizinha, e eles conseguem, no primeiro ano, nós fazemos o trabalho de reforço, atualização, preparação mesmo para prestar a ETEC, no final do ano, eles saem prestando outros cursos técnicos também. Mas o que nós falamos para eles? Faça concomitante. Se você tiver que fazer um técnico que não seja concomitante, tem que ser o Baselides, tem que ser, entendeu? Um curso técnico que realmente vai dar a base, tanto a base do ensino médio regular, quanto uma opção técnica para ele. Não sei se era isso, mas é isso que nós incentivamos. Muitos alunos, na ETEC, na nossa ETEC, nós devemos ter, entram 120 nossos por ano na nossa vizinha. aí o ETEC de Osasco, aí nós temos o SENAI, também muitos alunos que fazem SENAI, mas sempre concomitante. Quando um pai aparece lá e pede para o filhinho dele à noite, porque ele vai fazer um curso, a briga é geral, nós não deixamos. Não, o senhor não vai fazer isso, ele vai sair daqui para poder fazer qualquer outro curso. A questão das atitudes e valores, eu tenho aqui, certo? Isso aqui são normas de convivência que nós lemos, assinamos e debatemos, certo? Aqui eu trouxe três contratos didáticos. Um contato de um professor de sociologia, os aluninhos todos debatem, eles fecham o contrato, aí eles põem no texto e todos assinam juntos. Aqui é do professor Jonas, professor que está presente. Então, ele vai lá em todas as salas dele, faz o debate, depois do debate, eles constroem o contrato didático deles. Esse aqui é de arte. zero, professora de arte. Então, eu trouxe, é algo que eu trouxe, pensando. Então, quando nós falamos de atitude de valores, infelizmente, a escola pública foi jogada no lixo. Nós fomos sendo maltratados há muitos anos. Todo mundo colocando, a mídia colocando como se nós não valéssemos nada, como se ela não fizesse nada. Então, o primeiro ponto que nós temos que começar a fazer é valorizar a escola pública. Se não é a única, é uma das únicas opções que a nossa classe de trabalhadores, nossos alunos têm. E quando você sai com o discurso, certo? Que a escola pública não presta, e isso é solto, ela começa a ser uma verdade. E aí, quando nós falamos de atitudes, essas atitudes de valores, nós queremos contestar isso que está posto. A nossa escola é boa. A nossa escola presta, sim. A nossa escola é aquela que nos atende. É aquela que tem 55 na sala de aula. É, sim. Mas é possível, com as atitudes, com respeito, com responsabilidade, nós aqui fazermos a educação? É possível. É possível. Eu não sou a favor de sacerdócio, de nada disso. Quem trabalha comigo conhece muito bem. Nada disso. O que eu estou dizendo é o papel, a função social que eu tenho, que a escola pública tem, e que quando alguém põe um pé na sala de aula, ele tem que ter essa consciência. Porque se ele não tiver essa consciência, ele não deve ficar ali, deve procurar outro lugar. Então, são essas atitudes. Esse debate, não temos 100% do grupo, é claro. Mas 80% do nosso grupo, no dia a dia, faz com os jovens. Principalmente no primeiro colegial. Por isso que a gente chama de período de adestramento. E tem funcionado. Acreditamos que tenha funcionado, pelo menos, os resultados, a postura, a perspectiva de vida. Eles chegam, eles não querem, não sabem o que vão fazer. Eu não sei o que querem. Quando eles saem, eles já sabem o que querem fazer, já fizeram opções. E vão caminhar na sua vida. Nós temos vários alunos que ingressam na USP, na Unicamp, na Unesp, nas federais, Bolsa de 100%, Comércio Exterior no Mackenzie, Economia na PUC. Então, tem assim, olha. E fora aqueles que ficam ali no nosso redor. Não temos esses dados estatísticos, infelizmente, porque não tem pessoal para fazer. Teria que ter pessoal. Se nós soltamos, esse ano nós vamos soltar quase 700 alunos do terceiro do médio. Então, nós não temos dados estatísticos, mas nós temos um bom retorno e sabemos que é possível. Obrigada. Obrigado. Então, mais alguma pergunta? Boa tarde a todos, já. Eu sou o Léo Pini, eu sou professor aqui da Unicamp, atuo na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Você é quase um peixe fora d'água aqui. Bom, eu fui aluno da escola pública, estudei no Instituto de Educação Canadá, em Santos. Mas isso há alguns anos atrás. Bom, eu queria inicialmente dizer que, eu gostei bastante da diversidade de escolas representadas na mesa. Eu acho que isso dá um... Nós temos uma escola pequena, eu diria, se eu entendi bem, são 300 estudantes, que vêm de um município também pequeno, de um estado pequeno também. Quer dizer, tudo... E que, por isso mesmo, por um lado, é menos sujeito a muitos dos problemas enfrentados aqui por uma escola em Caracuíba ou em Campinas, mas, por outro lado, também a gente está muito mais distante de recursos, como foi deixado claro aqui que a cidade é uma cidade totalmente dependente de verbas externas. E, por isso mesmo, eu acredito, essa estratégia de, para conseguir os recursos, tem que mostrar resultados que interessem a comunidade política. infelizmente, é uma realidade. Bom, aí tem uma escola de tamanho médio aqui de Campinas, e o que é muito interessante é que é uma escola bem-sucedida e um bairro que eu diria é um bairro rico, dizer que é um bairro de classe média, não classe média para cima, e que não tem alunos do bairro. Então, isso é um fenômeno nosso. Nós temos uma escola que tem sucesso, uma escola que é boa e que não serve ao bairro e, por isso, de uma certa forma, o bairro também não, às vezes, eu imagino que não encampa essa escola, não sei. Depois eu gostaria até de um comentário. E depois tem uma escola grande, quer dizer, a escola que eu chamei de média aqui tem menos de mil alunos, pelo que eu entendi, e depois tem uma escola grande que tem mais de dois mil alunos, que eu vou dizer que, quer dizer, está em uma cidade grande, mas que não tem, possivelmente, muitos dos benefícios da cidade grande, porque está muito colado a São Paulo e é uma região pobre com uma região de dormitório. E o que essas escolas têm em comum, pelo que eu entendi, é que elas têm uma trajetória de sucesso e o sucesso não vem assim à toa, porque aconteceu, fizemos sucesso, vem de muito trabalho. isso é só um depoimento, agora uma perguntinha simples de alguém que não é da área, quer dizer, eu tenho uma dificuldade de entender como estão chegando os nossos jovens que se formam professores de ensino fundamental e médio. então gostaria de ter uma visão dos professores, das professoras aí na mesa, de quais são as deficiências desses professores, quais são os pontos positivos, nós precisamos de professores mais especializados, professores menos especializados, chegando e tirando a questão financeira, é lógico que se nós tivéssemos êxito em trazer uma carreira estabelecida para esses professores, uma carreira melhor e melhor remunerada, não seria a solução, mas seria uma boa condição inicial para termos uma para termos a possibilidade de que esse sucesso se espalhasse por todas as redes, por toda a rede de ensino nos diferentes estados. Então, é uma pergunta, a pergunta é simples, não sei se a resposta é tão, ou seja, quais são, olhando a formação dos professores de um certo tempo, as senhoras também fizeram, se formaram professoras, quer dizer, como é que nós estamos hoje em dia? Obrigado. Já, você vai começar? bem, professor, no nosso contexto lá do Piauí, a gente, a grande, vamos dizer assim, falha que eu percebo, principalmente, nos cursos de graduação e licenciatura, são a forma como os nossos estágios são veiculados. eu acho que eles não oportunizam o nosso alunado vivenciar mesmo na academia essas situações mais de perto. Parece que teoricamente estão bem preparados, mas não no sentido pragmático, de vivenciar essas dificuldades que nem sempre são vislumbradas para ele lá na universidade. mas em termos de conhecimento, de preparo, de preparo teórico, nós percebemos na nossa realidade de Piauí que as nossas universidades ainda embasam muito bem esse nosso profissional, esse nosso futuro professor, mas que não dá muito esse chão, essa base em relação a essas situações adversas que acontecem principalmente dentro do seio da escola pública. Obrigado. Bom, a primeira questão que ele falou rapidamente foi assim, o entorno lá da escola, os alunos não são do Cambuí, mas eu acho que a comunidade já acostumou com os alunos, os problemas que a gente tem às vezes de algum, que os alunos chegam um pouco antes que eles vêm de Perua e eles ficam participando no entorno, fazendo um tour lá tem muita coisa diferente e eles gostam, eles vêm de bairros que não têm pet shop, concessionárias, então eles ficam passeando por tudo ali que tem para conhecer loja, para ver as coisas diferentes da escola, principalmente os menores, então os poucos problemas que a gente tem com a comunidade são resolvidos assim, eles vão até a escola, falam conosco, a gente chama os pais e resolvem, mas são muito poucos. Eu acho que há uma convivência pacífica, não próxima, mas pacífica, a gente tem uma parceria com uma escola de inglês e bem interessante, a parceria é boa acho que para os dois, mas fora isso, algo mais ali no bairro, acredito que sim. Bom, os professores, eu tenho maior parte dos professores, acho que cerca de 70% são professores efetivos e são muito bons professores. Eu tenho alguns que são mestrandos, alguns, acho que doutorando, acho que eu não tenho nenhum doutor, nem doutorando, mas os que fizeram graduação, a maioria tem especialização e eles são bem capacitados. o que a gente percebe, minha escola é uma escola central, então eu tenho acesso aos melhores professores, talvez, penso eu. Não tenho algo estatístico para dizer sobre isso, mas o que a gente percebe na convivência diária é que os professores, eu não tenho problemas com professores que não sabem. Nós já tivemos, mas é muito pouco. Todo ano eu tenho aqui, eu estou com 50 e poucos professores, eu tenho aí uns 3, 4 que a gente percebe que não dominam o conteúdo e gera um problema enorme lá na escola. Eles acabam não escolhendo a escola, fugindo da escola, porque eles sabem que a comunidade é extremamente exigente, que a gestão é extremamente exigente. Os alunos, para entrarem na escola, eles passam por uma conversa antes para saberem se eles querem mesmo aquela escola. Eu sei que eu tenho que dar vaga, mas eles passam. e os professores também, quando eles são atribuídos às aulas, mesmo que eu não possa fazer nada em relação a isso, porque eles me veem pelo próprio sistema. A gente tem uma conversa muito próxima com esse professor, explicando todos os critérios de avaliação, todos os professores avaliam os alunos da mesma forma. Então, a gente acaba inibindo ou fazendo esse professor correr atrás da informação, porque ele sabe, ele já é avisado, que a cobrança lá é muito grande da parte da comunidade e até mesmo dos próprios colegas docentes. Professor Iida. Bem, professor, nós estamos na Grande São Paulo, na periferia das periferias. e ali, infelizmente, nós temos o curso presencial que você vai uma vez por semana, o à distância, o mais que distante, que você nunca vai, e esse é o mercado oferecido na região. E, infelizmente, também as pessoas sem qualificação alguma acabam fazendo esses cursos e vêm para a escola pública, porque ele, com certeza, não teria qualificação para outro tipo de função. e, na Grande São Paulo, o déficit de professor é medonho e você recebe tudo o que vem e agradece por receber. Lá no Tufi, o que nós fazemos agora, quando é para contratar um professor, que a escola contrata, que o professor substituta o professor eventual, ele tem que fazer uma redação antes. Senão, a gente não contrata, porque, realmente, o número de professores que nós chamamos são os professores que vieram da progressão automática. Então, esse é um grande problema da Grande São Paulo. Isso daí é nítido, eu não tenho dados, mas é o grande problema. E, quando você pega um professor da USP, PUC, Unicamp, a distância que ele tem, quando ele veio da escola pública, é tranquilo, mas, quando ele não vem da escola pública, é uma distância muito grande entre teoria e prática. Agora, eu vou falar, eu acho, eu não gosto de achar, mas, infelizmente, nesse momento, eu tenho que achar que os cursos de pedagogia, principalmente das grandes universidades, estão deixando muito a desejar. Eles não têm trabalhado com a relação que ocorre na escola pública, que é o melhor espaço para se aprender a ensinar e é o melhor espaço para se aprender a aprender. A questão dos cursos de pedagogia e a alfabetização está deixando muito a desejar, estou falando de grandes universidades, muitos professores formados que não sabem o que é alfabetização. E aí, eu reafirmo o que a professora colocou, a questão dos estágios. Os estágios não são feitos, a diferença entre o professor que estagia corretamente daquele que simplesmente leva um documento para assinar é muito grande, é muito grande. Ali na nossa região, acho que é isso que a gente vive. Uma coisa que tem dado bastante resultado é a formação em locus, os debates que a gente faz no local de trabalho. Quando nós recebemos um professor que consideramos ele em relação aos conteúdos menos desprovido de que ele que teve menores oportunidades, nós sentamos juntos. Eu sempre falo, não adianta, eu falo muito para os coordenadores, não adianta eu mandar ele embora, ele vai para outra escola, deixa ele aqui que aqui pelo menos ele vai aprender com a gente. Então, isso nós fazemos lá, gruta na pessoa e vamos fazer ele, fazer melhorar o trabalho, ele estudar. Olha, já tivemos assim, professores, tanto que a gente estimula o mestrado, a pós-graduação. Eu tinha uma professora formada em geografia que ela foi fazer de novo geografia porque ela viu que ela não sabia nada de geografia. Entendeu? E esse trabalho nós fazíamos no início da escola no pouquíssimo tempo que nós temos. Acho que dá conta da pergunta. Muito obrigado. Mais perguntas? Boa tarde, já. Meu nome é Silene, sou PCNP de Língua Portuguesa, da Diretoria de Ensino de Sumaré. Em relação à formação continuada, gostaria de ouvir da Escola de Cambuí e da professora Narjara, como é feito esse processo de formação na escola? Visto que, como a gente já dialogou, muitos professores chegam despreparados. E qual foi a reação da escola quando percebeu isso, que foi colocado no Fantástico? E como vocês procedem a partir de agora? Vocês oportunizaram uma formação para o professor, mas é agora. atualmente. Como é feito esse processo de formação? Visto que em São Paulo a gente tem as formações nas ATPCs, como é essa questão para os professores coordenadores, e você em especial que não tem o professor coordenador. Obrigada. Bom, então vamos a mais perguntas, depois elas respondem a todas juntas, como foi sugerido. Bom, parabenizar as três, as experiências foram fantásticas, uma oportunidade excelente de poder ouvi-las. Eu ia fazer uma pergunta mais diretamente para a Jane, porque você tocou duas vezes em avaliação, que os professores fazem uma avaliação comum, você tocou em problemas com a progressão continuada. Queria que você explicasse um pouquinho como é a avaliação na escola, e, bem, em relação à progressão continuada, se tem algum desencontro de posturas. E você não se identificou? Desculpe, eu sou Sibeli Andrade e trabalho aqui na Unicamp, no Núcleo de Políticas Públicas, no NEP. Geri, eu queria perguntar, mais uma coisinha também, se possível, como eu sou de Campinas, o meu interesse, assim, eu acompanho um pouco melhor os problemas locais. A sua escola tem muita fila de espera. Eu sei que tem, provavelmente isso é crescente, cumulativo. Como que isso procede? É por uma fila? Como que é a chamada? Como que é a distribuição de vagas? Mais alguma? Então, vocês aqui vão responder as duas perguntas, e daí a gente encerra, porque já são meio de 20, não é? Marichara, você quer começar? Bem, lá na rede pública estadual do Piauí, existe a formação continuada através do programa, o PRO-MI, os professores da escola, eles vão até a sede da regional, que é Parnaíba, participar desses cursos de formação continuada, mas não existe nenhuma iniciativa da própria escola sistematizada, o que, na verdade, há um amplo debate em relação a alguns problemas comuns, mas não há por parte da escola essa política da formação continuada, só mesmo da rede pública estadual, que mensalmente, esses professores se deslocam até Parnaíba, a sede da regional, e fazem nas diversas áreas, são por áreas do conhecimento, e eles fazem esse aprimoramento lá na regional de educação. E o que a escola, nós não temos muita dificuldade em relação a isso, não. Lá, mesmo no ensino médio Augustinho Brandão, em relação às áreas, os professores que têm efetivos e também são contratados, eles até que dominam com propriedade a sua área do conhecimento. Mas, mesmo assim, participam dessa formação que é instituída pelo governo do estado através da Secretaria Estadual de Educação. Obrigado. A questão da formação continuada, a gente tem nos ATPCs um trabalho bem focado nas questões da escola. Acho que a gente acaba trabalhando muito a questão da avaliação. Eu acho que, na verdade, as coordenadoras têm essa preocupação de abordar. A questão que mais salta aos olhos é a questão da forma do professor trabalhar em sala. Então, acho que a questão da avaliação está muito ligada à postura do professor na sala de aula. por meio dos ATPCs. Por isso que, na minha fala, eu disse que os professores, a gente tem muita dificuldade em colocá-los todos no mesmo horário para que eles possam participar desses momentos na escola. Eu tenho muitos professores que fizeram alguns cursos, até mesmo que foram oferecidos pela Secretaria da Educação, o Redform, uma parceria com a USP, que foi um curso que muitos dos nossos professores fizeram. Até a equipe gestora também. Foi bastante interessante. E eu acho que agregou muito para o trabalho da equipe escolar. Esse curso foi oferecido tanto para a equipe gestora como para os professores. E nós tínhamos alguns momentos em conjunto, e eu acredito que foi bastante saudável. até depois para os momentos de reflexão dentro da própria escola. Bom, a progressão continuada. Progressão continuada, infelizmente, é um problema. Não que a gente não acredite na progressão continuada, que ela não pudesse dar certo. Lá no João Lourenço, os alunos de sexto ano, eu tenho 37 alunos na maioria das salas. Esse ano eu pedi, pelo amor de Deus, para deixar 35 só nos alunos para os pequenos, que são do sexto ano. Eles vêm agora com uma idade muito pequena, eles vêm com 10 anos para nós. E eles precisam de maior atenção do professor. E 35 é muito. E nos nonos anos, eu tenho 39, 38 alunos. Então, é bastante aluno para o ensino fundamental. A espera é muito grande. O critério que todo mundo acha que a gente escolhe aluno, acho que é essa a pergunta, nós não podemos escolher aluno. O que acontece é que é a prioridade do aluno que está sem nenhuma escola pública. Então, a gente tem que averiguar. No começo do ano, eles fazem um cadastro e a gente vai puxando os alunos que têm necessidade de ir, porque estão fora da rede, em janeiro. Então, aluno que vem de fora, mesmo das cidades vizinhas, de Sumaré, Portolândia, Mojimirim. Então, esses alunos são nossa prioridade. Depois, os alunos das escolas particulares, porque eles estão sem escola pública. E depois, os alunos da própria escola pública, que eles almejam ir para a nossa escola, mas eles não são nossa prioridade. Então, aí, nesse momento, com o aluno da escola pública, há uma possibilidade de a gente entrevistar a família e ver qual é o nível do aluno, se o aluno tem dificuldade ou não. Mas, no aluno da própria escola pública. Nos outros alunos, nós pegamos a prioridade de atender o aluno que está fora da escola pública. Todos os alunos passam pela coordenação ou pela direção antes, mesmo que a escola ofereça essa vaga. Eu acho que é isso. Não tem nada de extraordinário como as pessoas acham que os nossos alunos são selecionados. Eles não são. E eu acho que isso que faz a diferença, essa diversidade de alunos que a gente tem lá na nossa escola que tem feito diferença no cotidiano e até na formação humanista da escola, apesar de ser conteudista. Eu vou só agradecer novamente. E espero poder participar dos próximos. Obrigada. É que eles fizeram específico. Eu posso responder. A questão da formação continuada no Atufic Juliã, como eu falei no começo, eu sempre quis ser diretora. e havia um currículo que eu queria que todos os professores soubessem. Então, do dia que eu pus o pé na escola, que eu sabia qual era a escola, eu sou do bairro, eu vivi ali a minha vida inteira, são 50 anos naquele local. Eu conheço todos os alunos que passaram por ali, os filhos, os netos, antes, depois. Então, eu tinha um currículo em mente que eu comecei a, de certa forma, induzindo, conversando, tendo excelentes coordenadores pedagógicos a trabalhar. O ano passado foi o ano da avaliação. Nós discutimos a avaliação o ano inteiro. Este ano é o ano de currículo. Então, nós vamos discutir o currículo o ano inteiro. No ano retrasado, nós fizemos um empenho muito grande para entender como a concepção de projeto, de metodologia de projeto. O ano anterior foi perdido porque o governador não deixava se discutir nada, nem sair, nem fazer projeto nenhum. Ele achava que aula é aula, aquilo ali, lousas de saliva. Nós tivemos o ano perdido, pelo menos nas nossas reflexões. Então, a gente vem fazendo a formação continuada e quem chega acaba participando. Em locus, nós temos 80% do grupo que não é rotativo. 80% é bastante. Então, dá para fazer com tranquilidade. Eu acho que era, me tratando dessa questão, era isso. E aí, eu quero realmente agradecer. Já dá, no meu caso, para concluir. e espero ter contribuído com alguma coisa para o nosso encontro. Obrigada. Obrigada. Desculpe. É o critério de avaliação da escola. Quando nós chegamos lá, nós percebíamos que a família vinha até nós, porque nem sempre a família pode falar com o professor nas reuniões de pais, muitas das vezes não vão. E quando nós íamos conversar com a família sobre o porquê o aluno tinha tirado uma menção insuficiente, alguma coisa relacionada ao não aproveitamento satisfatório, nós percebíamos que nós não tínhamos a informação para dar. Então, com a equipe gestora, quando nós chegamos lá, nós conversamos muito sobre isso. E aí, nós achamos que era prudente propor para os professores, para a equipe de professores, um critério de avaliação única para todas as disciplinas. Então, o critério é composto de atividade de sala, 40% da nota dos alunos é atividade de sala, que isso são pesquisas, trabalham em dupla, trabalham com consulta. Aí, ao longo do tempo, nós percebemos que tínhamos que colocar uma atividade, uma avaliação, uma prova, uma avaliação com um ponto. Depois, nós fomos, depois, a outra atividade, a outra, outro critério de avaliação é a atividade extra-sala, que são dois pontos. No ensino médio, é mais direcionado com listas de exercícios. Então, os alunos têm que cumprir uma questão de matemática, 20 listas de exercício, português, mais 10, e as listas são colocadas no blog da escola, e os alunos acessam e pegam, e têm um tempo específico, dia 10 de maio, têm que entregar para matemática, e assim, para o fundamental, é a mesma coisa. No fundamental, já é direcionado mais para pesquisa mesmo, não para lista de exercícios, eles não têm esse, eles não dão conta de fazer, de você não corrigir as 20 questões, exatamente, porque o professor seleciona duas ou três questões da lista de exercícios para fazer uma correção em grupo. e a atividade e a avaliação formal. O terceiro critério é a avaliação formal, que é prova de todos os conteúdos do bimestre, de todas as disciplinas. Isso a gente inclui arte, educação física, todas as disciplinas, desde o fundamental até o médio, todos eles fazem prova. Porque uma coisa que nós percebíamos na rede, que o aluno não tinha essa responsabilidade com a prova. Não que eles tirem notas altíssimas no provão, a gente tem ainda muitos alunos que zeram no provão, é uma tristeza, eles chamam de provão. Mas a gente achou que isso era uma forma do aluno se responsabilizar de fazer a prova e nós temos acesso, essas provas ficam na escola, o pai pode ver essas provas. E a gente achou que esses três critérios sendo unificados nos dois segmentos e em todas as disciplinas seriam uma forma da equipe gestora também avaliar o trabalho do professor também. Então, a gente acredita muito nessa cumplicidade de todos os segmentos e também de todos os envolvidos no processo, que é a família, a equipe gestora e os professores. Então, todo mundo observa todo mundo e todo mundo cobra todo mundo e eu acho que isso talvez seja algo que seja bastante evidenciado e faça a diferença no ambiente escolar. Muito obrigado. Bom, então, eu vou encerrar aqui essa mesa e eu devo dizer que eu estou bastante surpreso positivamente com a mesa, com tudo que foi falado aqui. A questão do trabalho participativo na escola, a vontade das diretoras, a palavra engajamento, que é muito dita aqui, a questão da gestão, como foi levantado, quer dizer, a gestão tem que ser eficiente, tem que ser uma gestão que faça as coisas andarem bem. Eu, para ver que todas as diretoras que aqui falaram têm muito trabalho, se dedicam muitíssimo à escola e eu vi várias outras qualidades, mas teve uma que me chamou a atenção que eu achei sensacional. Não sei, pode ser, eu como o Léo, eu também sou um peixe fora d'água, sou apenas coordenador do Pences, mas essa questão do contrato de trabalho em sala de aula por matéria com os alunos, eu achei sensacional. Quer dizer, eu estou lendo aqui de Química do professor, quer dizer, esse contrato tem o objetivo nortear as relações entre o professor de Química e os seus alunos, uma vez que algumas normas, quando bem elucidadas e pensadas no coletivo traz uma mediação do saber que resulta em menos conflitos e mais ações que contemplam o ensino-apredizagem. E daí vem uma série de regras, quer dizer, os alunos vão assinar, então eles falam sermos assíduos, compromissados com todos os afazeres escolares, ser obediente, mas não dócil. Quer dizer, tem várias regras aqui e eles assinam. Eu achei uma coisa maravilhosa, parabéns professora, eu acho que isso aí é... Não, está bom, o professor está aí, mas estou dizendo assim, a ideia, quer dizer, conceitual, achei muito interessante, quer dizer, você traz os alunos para participar, para compromissar e ele assina, quer dizer, uma coisa muito interessante. Não, sim, claro, o professor também. Mas então eu agradeço a todos aqui a participação e a gente volta às duas, duas, com a segunda mesa que será realizada aqui. Então, muito obrigado. . . .